Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de HTML5. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora nós vamos para a segunda aula de JavaScript, onde eu vou mostrar como os objetos interagem entre si utilizando o código. Como é que você vai conseguir fazer um objeto alterar o seu estado através da interação do seu usuário com esse objeto. Então, vamos relembrar um pouquinho de JavaScript, o que a gente fez na aula passada, para a gente dar um passo a frente no nosso estudo de HTML5 com JavaScript. Então, na aula passada, nós fizemos esse teste JS, onde nós criamos o nosso primeiro exemplo de JavaScript, utilizando o DocumentWrite. Eu já falei que Document é o objeto principal que representa o documento HTML que você está trabalhando, e vimos o método Write, que é para escrever na tela. Vamos, agora, ver uma outra maneira criando um segundo exemplo. Para isso, eu vou vir aqui, clicar com o botão direito no meu projeto, Novo, Arquivo HTML. Se você está utilizando outro editor, como, por exemplo, Notepad++ ou Sublime, que foram os que eu indiquei, você pode criar um documento HTML qualquer, mas não utilize documento JavaScript ainda. Os documentos que nós vamos criar é HTML comum. Então, clicando em HTML File aqui no PHPStorm, vou dar um nome, TestJS02, que é o meu segundo documento. Ele já cria essa estrutura básica. Se o seu editor não criou esse código, dê uma pausa nesse vídeo e digite o código padrão do HTML5. Vou dar um título aqui. No corpo, eu vou criar um título, que eu vou usar sendo a lâmpada. Lembrando, para resolver problemas de acentuação, aqui na área Head, eu tenho que criar um meta, Car7, UTF8. E vou criar uma imagem carregando a imagem da lâmpada. Img.src. Dentro da pasta imagens, eu tenho a pasta lâmpada apagada. Isso tudo está dentro do pacote que você baixou. Vou salvar o documento e ver como ele fica no Google Chrome. Ele abriu e acende a lâmpada. Até o momento, eu não escrevi nenhum script. Nós temos apenas um H1 e a imagem da lâmpada. Eu vou mostrar para você agora, como é que se ativa eventos de interação através de objetos HTML. Em primeiro lugar, eu vou criar, dentro da área Head, a minha área de script. Que nós já criamos anteriormente. Vamos criar agora, uma função. Então, vamos colocar Function. E vamos dar um nome para essa função. Por exemplo, acende lâmpada. Note que eu não utilizei nenhuma acentuação, nem traços, nem underlines. Eu utilizei apenas uma sintaxe, que é aceita pela maioria dos programadores. Tudo em letras minúsculas, e quando eu tenho uma alteração de palavras entre acende e lâmpada, eu uso uma letra maiúscula. É muito importante que você lembre que, para o JavaScript, existem diferenças entre maiúsculas e minúsculas. Logo após o Function, eu abro e fecho parênteses, e abro e fecho colchetes. Tudo que estiver entre parênteses, são parâmetros. Tudo que estiver entre colchetes, são códigos. Então, eu vou abrir colchete aqui, e fechar colchete aqui. Fica a seu gosto abrir o colchete na linha logo abaixo ao Function. Mas, particularmente, eu acho que isso serve apenas para gastar uma linha a mais. Eu estou mais acostumado a utilizar a sintaxe, com o colchete abrindo logo após o Function. Mas, volto a dizer, isso é apenas uma questão de gosto. Eu vou utilizar um comando alert, apenas para disparar um aviso visual. Vou colocar aqui, lâmpada acendeu, ponto e vírgula. Então, o que eu tenho aqui, o que eu acabei de criar, foi uma função em JavaScript, para acender a lâmpada. No caso aqui, eu apenas estou mostrando, por enquanto, um alerta, dizendo que a lâmpada acendeu. Mais para frente, nós vamos fazer ela acender mesmo. Uma função é um conjunto de comandos, ou, tecnicamente, uma rotina, que vai acontecer caso eu dispare essa sequência. Então, no meu caso aqui, eu vou mostrar uma mensagem dizendo que a lâmpada acendeu, assim que o usuário passar o mouse por cima do objeto da lâmpada. Para passar o mouse por cima do objeto, eu tenho algumas chamadas dentro do HTML, que são os on alguma coisa. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Vou dar um exemplo aqui, utilizando, dentro do IMG, um método em JavaScript, que é o onClick. Então, quando eu clicar na imagem, eu vou chamar o acende lâmpada. Então, eu vou digitar aqui, onClick, acende lâmpada. Sem ponto e vírgula no final. Vamos salvar o documento, e atualizá-lo no Google Chrome. Nada acontece, quando eu clico em cima da lâmpada, ele me mostra um alerta, lâmpada acendeu. Fácil, né? Então, eu tenho um objeto, quando eu utilizo nesse objeto a chamada onClick, por exemplo, toda vez que eu clicar sobre esse objeto, ele vai disparar uma sequência de comandos. No meu caso aqui, a minha sequência de comandos tem apenas um comando, mas se eu tiver 10, ele vai disparar os 10. Eu vou clicar em OK, e eu vou mostrar uma alteração de onClick para uma outra chamada, que é o onMouseMove. A sintaxe é a mesma, onMouseMove, acende lâmpada. Vamos salvar, e vou atualizar o Google Chrome. Note aqui, que o resultado visual foi exatamente o mesmo, mas anteriormente, quando eu clicava sobre a lâmpada, ele me dava um aviso. Agora, eu simplesmente vou mover o mouse em cima dela, e o aviso será mostrado. Deu para entender a diferença do onClick para o onMouseMove? O evento é disparado no onClick apenas quando eu clico sobre o objeto. No onMouseMove, ele dispara simplesmente quando eu passo o mouse por cima dele. Vamos agora fazer uma alteração mais útil, e realmente fazer a lâmpada acender. Para isso, vamos voltar aqui ao código, no onMouseMove, acende a lâmpada. Vamos deixar dessa maneira, quando eu mexer o mouse por cima da lâmpada, ele vai acender ela. Só que eu vou tirar o alerta, e vou colocar um comando para acender a lâmpada. No meu caso aqui, eu tenho uma outra imagem chamada lâmpada acesa, que está na mesma pasta imagens. Para isso, eu vou fazer com que quando eu mexer o mouse por cima do objeto da imagem, ele altere a imagem de lâmpada apagada para a lâmpada acesa. E eu não preciso nem dizer que as imagens foram milimetricamente preparadas para que esse efeito fique muito legal para você. Então, depende muito da sua programação, mas também depende muito do seu cuidado, do seu apreço visual, para que seu script funcione corretamente. As três imagens que você tem no seu pacote foram milimetricamente pensadas para que esse efeito fique bem legal. Para alterar um objeto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar uma identificação a ele. Então, eu vou botar um id e vou chamar de luz. Você pode escolher qualquer identificador que você achar melhor. Agora, vamos referenciar esse objeto luz dentro do meu script JavaScript. Eu vou utilizar o objeto que eu já tinha apresentado para você, document. O primeiro método que nós vimos foi o write para escrever na tela. Agora, eu quero manipular objetos através do seu id. Então, eu vou utilizar a chamada getElementById. Então, ele vai pegar um elemento pelo id. Esse id, no meu caso, é luz. Com esse getElementById, eu simplesmente fiz uma referência a um elemento por seu identificador, que é luz. Em seguida, eu vou alterar o src dele. Então, eu vou botar depois do parênteses, .src Igual, e vou colocar aqui o caminho para a imagem que eu tenho. Então, eu tenho imagens, barra, o meu nome do arquivo. Lâmpada acesa, .jpg No final de cada comando, ponto e vírgula. E não se preocupe se, inicialmente, você se enrolar com essa sintaxe. O document.getElementById talvez seja uma coisa difícil de se decorar. Mas a prática vai te levar a uma ótima programação. Você vai lembrar disso rapidinho, para sempre, se você praticar. Então, vamos salvar e voltar ao Google Chrome e atualizar. Quando eu passar o mouse por cima da lâmpada, ela deve acender. Vamos fazer o teste. Pronto. Quando eu passei por cima do objeto, ele acendeu. Efeito legal, né? Mas, e aí, se você for testar o seu código, você vai perceber que, quando você tirar o mouse de cima da lâmpada, ela não vai apagar. Uma vez que você passe o mouse uma vez por cima do objeto, ele vai acender e vai ficar aceso para sempre. Se você quiser apagar esse objeto, eu vou mostrar para você. Mas, antes, eu quero dar um recado muito importante. E você já deve saber até do que eu vou falar. Cara, dá uma olhada nisso aqui. Cara, se você gosta de action figure, você sabe que uma das melhores marcas de action figure é Hot Toys. Se você for dar uma pesquisada no que a Hot Toys faz, não são brinquedos, cara. Isso são peças de colecionador. E essa peça que eu estou mostrando para você agora é impressionante. O nível de detalhe, vocês estão vendo aí na imagem, eu não preciso ficar falando muito. Isso é simplesmente o busto de uma das armaduras do Iron Man 3. É uma armadura que apareceu no filme e que a Hot Toys reproduziu. É simplesmente sensacional. Você deve estar percebendo, você deve ter percebido desde o início da aula, que ele acende os olhos e o gerador que ele tem no peito. Então, cara, eu não tenho muito o que falar. E aí você deve estar perguntando, pô, Guanabara, onde é que eu consigo um desse para mim? Eu quero, eu quero, eu quero muito. Vai lá no site da Toy Show, www.toyshow.com.br e garante o seu. E aí você pode argumentar comigo, nossa, Guanabara, mas está caro. O valor é alto. Porque é uma... Cara, dá uma olhada. Olha isso. Eu sou grande, eu tenho quase 2 metros de altura. E quem me conhece, sabe que eu tenho uma mão de respeito. E esse é a peça de colecionador que está faltando na sua estande, que está faltando na sua mesa. Então, compra. www.toyshow.com.br Vai lá. Se você estiver muito além do seu orçamento, dá uma parcelada, divide em algumas vezes e vai chegar na sua casa. E aí você vai dizer, poxa, Guanabara, você estava certo. Muito obrigado pela dica. Então, fica aí a dica. Toyshow.com.br Garante sua armadura. E vamos continuar com o JavaScript. Então, o problema que eu já tinha falado com você é, Passei o mouse por cima, a lâmpada acende. Deixa eu atualizar aqui para a lâmpada apagar. Ela foi apagada. Passei o mouse por cima, ela acende. E eu tiro e ela não apaga. Vamos fazer isso apagar. Para isso, eu tenho uma função para acender a lâmpada. Agora, eu vou criar uma função chamada apagalampada. Vou criar um código, onde eu vou ter document.getElementById, o elemento identificador é luz, ponto, src, underline, imagens, que é o nome da minha pasta, lâmpada, apagada, ponto, jpg. Ponto e vírgula no final. E aí, eu vou te dar uma dica muito importante e muito valiosa para quando você está aprendendo. Nunca seja preguiçoso, pegue a linha de cima, copie e cole na de baixo. Quando você está aprendendo, você vê comandos que você ainda não sabe de cor. Digitá-los novamente é uma ótima maneira de decorar. Então, enquanto você estiver aprendendo, uma das coisas que você não pode ter nunca é preguiça. Fica a dica. Só preparar a função não garante que a lâmpada vai apagar. Para isso, eu vou fazer mais uma chamada aqui no meu objeto em HTML. Eu vou criar uma chamada para o onMouseOut, que é o evento quando eu tiro o mouse de cima do objeto, eu vou chamar o apagalampada. Vamos salvar e atualizar o Chrome. Ela está apagada. Movo o mouse para cima, ela acendeu. Tiro o mouse, ela apaga. Agora, você tem o efeito que nós imaginamos no início. Legal pra caramba, né? Antes de finalizar, eu vou criar um efeito que, se você clicar na lâmpada, ela vai quebrar. Vamos ver como é que a gente faz isso. Então, eu tenho aqui o meu efeito que eu já queria. E agora, quando eu clicar sobre a lâmpada, eu quero quebrar ela. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar mais uma função, chamado quebralampada. e nós vamos ter um determinado código. Esse código vai ser a mesma coisa. Mais uma vez, nada de preguiça nessa hora. E eu tenho um outro arquivo, que está dentro da mesma pasta, que se chama lâmpada quebrada.jpg. Não se esqueça do ponto e vírgula no final. Isso é uma coisa muito comum de quem está começando a aprender a esquecer. Salvando e atualizando. Passando o mouse, eu acendo. Clicando, nada aconteceu. Isso porque eu ainda não fiz a chamada. Vou vir aqui no final da imagem ainda. Quando eu clicar, nós já vimos que existe o onClick. Quebra a lâmpada. Então, agora eu tenho três eventos. Quando eu movo o mouse por cima da lâmpada, ela acende. Quando eu tiro o mouse de cima dela, ela apaga. Quando eu clico, ela quebra. Salvando e atualizando. Agora nós temos ela apagada. Movi em cima, ela acendeu. Tirei, ela apagou. E se eu clicar, ela quebra. Entendeu como a gente interage com objetos em JavaScript? É muito simples, é muito fácil. Mas aí nós temos um grande problema. Se eu tirar o mouse de cima da lâmpada, olha o que vai acontecer. Então, eu acabei de clicar na imagem. A lâmpada está quebrada. E quando eu tirar o mouse de cima do objeto, a lâmpada fica inteira novamente. E aí eu posso repetir o processo de quebrá-la. Se eu simplesmente mover por cima, ela fica acesa. E você sabe que uma lâmpada depois de quebrada, não pode ser consertada. Então, o nosso script ficou meio esquisito. Mas esse problema, nós só vamos resolver na próxima aula. Onde eu vou mostrar pra você escopo de variáveis. Onde você vai perceber em que locais uma determinada variável vai utilizar. E nós vamos ver como simplificar esse código. Porque se você já conhece JavaScript e já sabe programar, Sabe que ficou bem simplória essa forma que eu fiz. É claro que eu estou fazendo um curso básico pra quem está aprendendo. Mas na próxima aula, eu vou dar uma aprimorada nesse script. Mostrando como é que se cria uma única função pra fazer os três efeitos. De apagar, acender e quebrar a lâmpada definitivamente. Uma vez quebrada, ela não vai voltar a acender. Então, essa foi a aula. Mais uma vez, eu queria pedir um grande favor. Visite o site dos nossos patrocinadores. Já falei da Toy Show. Vamos falar dos nossos outros dois patrocinadores. A HostNet, que é uma empresa de hospedagem de sites. Então, você vai precisar de um lugar pra botar seu site? Tá aqui, a HostNet. Desse lado aqui, a Training Education Services. Quer fazer um ótimo curso? Quer fazer ótimos cursos na área de tecnologia? Tá aqui a Training, www.training.com.br Então, HostNet e Training são nossos dois patrocinadores junto com a Toy Show que eu mostrei pra você. Então, é isso. O que eu tenho a pedir pra você também é, se inscreva no canal. Aqui você vai ter acesso a todas as aulas sempre que forem avisadas. Eu não vou cansar de pedir isso. Aqui, você vai ter acesso a todas as aulas que foram criadas até hoje. E nunca se esqueça, todas essas aulas estão reunidas num mesmo site. Que é o www.cursoemvideo.com Então, eu fico por aqui. Na próxima semana você vai ter mais uma aula de Javascript Onde você vai aprender a programar mais aprofundadamente Nessa linguagem que é muito famosa e muito utilizada em todo tipo de site. Até a próxima, um grande abraço e bons estudos. E quem me conhece? E quem me conhece? Sabe que eu tenho uma mão? Ele é um palmo da minha mão. E quem me conhece? Sabe que minha mão é bem grande. Ficou esquisito pra cacete isso, né?